Música 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 Bem vindos ao Curdo Circuito quinta-feira Mas o que vem a ser isto está de volta Eu estou com estes óculos para que me pareces Deixe-me esmentar Estou a ficar curiosa Vira-te lá do costas Parece mesmo Estou curiosa Música Música Olha lá para as tuas pernas Já olhei Parece só que sou um alien Mas eu sou um bocado alien Como é que tu estás Mary? Estou bem Essa folguinha que roubei ontem Foi a trabalhar é o costume Sim As minhas colegas eu aproveito para fazer um trebadinho extra Mas foi fixe Foi bom que correu bem Trebadinho extra Eu vou ali para a esquina em Monsanto Não é isso que eu faço nos meus tempos livres Mas foi bom Estive a fazer uma cena para a Visão A Visão faz 20 anos este ano E têm tido umas conferências E Mois apresenta Mois de Yen Mois de Yen É o meu lado intelectual Gosto muito do teu lado intelectual Falta-te assim uns óculos Se calhar escolhe já ali uns de vez Vou escolher uns óculos tipo secretária Exato Mas amigos, nós hoje temos uma a conhecer isto Que é basicamente Um programa de talento Basicamente em bom Estão ali as pessoas ali atrás Agora estão no sonho Apresenta aí a cena em tela jornal A cena em tela jornal Isto é uma voz um bocado coisa Bem-vindos homens O que vem a ser isto Hoje começa a primeira eliminatória Temos três concorrentes Em dois grupos destinos A Inês que vem cantar E os rapazinhos que vêm Dar toques na bola Já lá iremos Carolina Toques na bola? Mas isso é um talento Estou também sem fazer montes de coisas Eu sei fazer coisas Olha as cartárias marotas Marotas Ah, bom Podemos fazer tudo isto em secretárias marotas O programa todo? Todo Bibliotecárias marotas Não, isso é um nome muito grande Bibliotecárias Secretárias Secretárias é mais Assistentes pessoais Não é? Porque isso envolve outras coisas Assistentes pessoais Prestações de serviços Prestações de serviços Olha, ontem tivemos um programa muito lindo Muito lindo Uma pouca vergonha Que roubei Não vejo o João para lá de três dias É tá, uma pouca vergonha Uma coisa absurda Tiveram a falar do sexo ou não foi? Falámos de coisas que, olha Deus não nos vai perdoar Nós vamos direitinhos para o inferno Mas correu bem? Houve assim histórias polémicas ou nem por isso? Houve um rapaz que ontem acabou o programa Alguém me está a tirar uma moeda Alguém está a perder dinheiro A contar uma história de quando foi às meninas A primeira vez que tinha 18 anos E o programa entretanto acabou Pedimos imensa desculpa ao rapaz Mas isso era daquelas histórias valiosas Valiosíssimas Como é que ele se chamava? Não sei Oh menina eu não sei Oh menina eu não sei Rapazito que foste às meninas pela primeira vez Liga para cá É melhor não É melhor não Nós hoje também temos um tema muito fixe Que tem precisamente a ver com o nosso Mas o que vem a ser isso? Sim Que é basicamente com que talento é que vocês Não nasceram com ele e queriam muito e não o têm Aquilo que claramente não faz parte do... Maria está à espera Olha eu... É difícil encontrar... não Eu não tenho grande talento para desenhar E gostava de ter Sabes aquelas pessoas que olham para ti e de repente... Ah peraí o Roger Tipo o Roger Tipo a Silvia Silva que venceu o primeiro mas o que vem a ser isto Aquelas pessoas escolhem para uma foto ou para uma pessoa e... Mas estás a ver não curti a desenhar como a Silvia Ai é tão fixe Ela desenha muito bem Mas é bem realista Estás a ver? É... Mas por exemplo A forma como o Roger desenha Tem uma expressividade muito diferente É muito fixe Já tem uma cena mais de... Mais agressiva Sim Ou então é uma cena de ilustração tipo... Mesmo não é a reprodução de uma foto E eu gosto muito disso E eu gostava de ter essa capacidade Porque eu tenho a projeção da imagem Exatamente o que eu queria fazer Que queres mas não consegue desenhar Sei um Stickman com um rato Que horrível Mas esse era um talento de pai Que eu realmente não nasci com ele Olha O meu Para além do desenho Também é uma cena recalcada Que eu tenho a mim Porque eu tive aulas de desenho Sim E era basicamente... O lixo Era horrível Era... Por acaso eu gostava de fazer Tipo... Ter elasticidade Tipo... Ser ginasta Estás a ver? Não tenho elasticidade nenhuma É claro Eu não consigo tocar nos meus pés Nunca consegui Fica mais... Eu também tenho pernas Tens pernas até ao rabo Mas olha Isto tipo... Isto é perfeitamente ridículo Isto eu consigo Mas isto... É até onde eu vou Fecha as pernas Fecha as pernas Fecha as pernas Junta os joelhos Ah... Ah... Mesmo assim Vais mais... Ah... Mesmo assim Chegas lá Isto é horrível Isto é horrível Mas eu gostava de saber fazer Ter aquele talento para a ginástica Ter aquela cena de... As pessoas que dá mortais do nada Eu gostava... Exato Ou então tipo... Chegar aos globos de ouro E fazer o pino Estás a ver? Esse tipo de coisas Cadaúnas Não mas... Curtia tipo agora chegar aqui Ah... Vou só dar um mortal E bater uma roda E depois... Acabar assim... E aquelas pessoas... Eu também gostava de ter o da dança Mas aquelas... Aquelas pessoas que estão assim E que esticam a perna E de repente estão com 40 piruetes E aquelas gajas que estão a falar contigo E estão a fazer aquela cena Exato Fogo What the fuck is wrong with you? Esse talento não tenho mesmo Eu não tenho elasticidade nenhuma Pole dance também gostava Pole dance... Mas já é um bocado de parquita Não Já é entrar no... Não Não Gostava-te de ver a fazer A bandeira No pole Por acaso tenho força Tenho força de braço É, tens para fazer a bandeira Terrível elasticidade Não, não consigo Não consigo fazer a bandeira Mas é mais ou menos isto pessoal Nós queremos saber então Com que talento é que vocês não nasceram E criem Hoje vamos ter cá os nossos primeiros concorrentes Do mas o que vem a ser isto Está de volta Por isso fiquem atentos Fiquem atentos depois ao Facebook Vocês vão poder votar Nos vossos favoritos Ao longo de toda esta edição E escolher depois no final O grande O grande setor Vou ficando atentos Nós temos imensos prémios Imensos prémios Fiquem atentos para vocês Portanto fiquem atentos connosco Vai ser a loucura Mas o que é que também é a loucura? O que é que é a loucura? É pá, as vidas da internet Hoje são brutais Vai Tchau Tchau Tchau